Eu falo, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui de Roblox, mano, Drive Empires. E o vídeo de hoje, meus queridos, é mostrando pra vocês essa Rennison Venom GT do meu amigo Juninho Gameplay. Mano, salve aí, Juninho Gameplay. Gostei não, hein, gostei. É o Dark, gente, pra quem não sabe. Aí, agora só, mano, agora o Mano Salve. Fred Hockard tá aqui de Mucélago também, a gente vai fazer um Top Speed, mano, com todos esses carros. Então, já deixa o joinha aí, metinha de likes de 1930 e meio, beleza? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E vamos lá testar, mano, porque assim, minha aventadora tá tunada até o talo. E me falaram que esse carro aí anda demais. A Mucélago também acabou de comprar, né, Rocard? Você acabou de comprar a bicha? Novinha, mano. Novinha? 0KM? Exato. Então vamos fazer o seguinte, a minha tá tunada até o talo. Vamos parar aqui, vamos fazer um arrancadão, ver o que que pega. Isso. Mano, olha esse ronco da Venom, velho. Tá maluco? Tá maluco, sonho. Vamos lá, preparados? 1, 2, 3. Aí o AWD fala mais alto, né? Aí o AWD, meu pai, vai que vai quicando, ó. Ah, meu filho, aventador não tem pra ninguém não, meu irmão. Não tem pra ninguém não. Essa aventador não tem pra ninguém não. A bicha tá andando, pai. Aí, me respeita. Ahn, 392, rapaz. Me respeita. 392. Oi! Você tá doido, mano. Olha a Venom, mano. Olha a Venom, velho. Que que foi isso, produção? 560 no turbo. 560 km por hora, velho. Sério isso? Ah, não. Você vai me emprestar ela aí. A Mucélago ficou falando, né? Sumiu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos até lá no fundão. Vamos até lá no fundão. Mano, aventador ganha a arrancada porque é a AWD. Tá ligado? Mas depois... E olha que essa aventador minha tá com tudo mais caro, mano. Aí, pra você ver. Eu tô a cara da riqueza. Mas mesmo assim não é o suficiente. Pega aí. Pega meu carro aí. Deixa eu pegar esse Venom aí. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar esse Venom aí. Mano, já deixa o joinha, hein, mano. Que não é todo dia que você vê um Venom desse aqui, não. Ó. Eita. Deixa eu acender os farol. Cadê? Como é que acende? Ah, moleque. Aí sim, pô. Esse Venom aqui vale 300 mil reais em barra de ouro. Que vale mais do que reais. Eu tô com a subção. Vale mais aqui dinheiro. É, vamos lá. Vou contar, hein. Cadê o Mucélago? Ficou falando? Não aguentou, não. E você? Não aguentou, não aguentou, produção. Não aguentou. Vamos lá, vamos lá, então. Pô, calma, 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 calma. Vou contar, hein. Que mão largada, hein. Que mão largada, vai. Um, dois, três. Eita, mano. Olha, aventador vai na frente, mano. Por quanto tempo a gente não sabe. Já limitou já, velho. Já limitou? Mano, olha isso, velho. Mano, 100 nitros, ó. Ó, 461, 100 nitros. Nossa, 492, mano. 100 nitros. 492, mano. 100 nitros. Deixa eu botar o nitro. Caramba, velho. Que carro é esse, produção? Não, pera aí que eu vou bater o recorde. Pera aí. Ó, 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 ó. Ah, velho. 540, mano. Caramba, mano. Vende pra mim, mano, baratinho? Vende, não? 3 milhão você leva. Que isso, mano? Pra que isso tudo? Ganha até um beijinho se quiser. Não, pô. 3 milhão, não. Quero 3 milhão, não. Eu pago duas coxinhas. Duas coxinhas. Duas coxinhas. Frio ainda. Pra você levar pra casa pra esquentar. Aí é foda, aí é foda. Você não levanta o teto. Não, esse U aqui faz o quê? Olha, mano. Caralho. Não sabia. Você não sabia? Não, não sabia. Eu tenho esse carro, desde uns 4 dias já, eu não sabia disso. Ó, o aerofórdia? O aerofórdia? O aerofórdia, o aerofórdia. Você não sabia que ficava conversível, bichão? Não. Tá vendo? Microsoft também é cultura, meu irmão. Me respeita. Vamos lá, vamos lá. Mais uma, mais uma. Eu quero ir mais uma. Mais uma. Mano, que velô maneira. E dá pra ganhar um dinheiro, hein? Vamos lá, conta aí. 1, 2, 3. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vai lá. Corrida de arrancada, eu ganho, hein? Eu tô sem capu, mano. Relaxa. Sem capu? Sem capu, não. Sem teto, sem teto, sem teto. Eu tô sem teto. Mano. Não tem base isso aqui, não, velho. Seu corpo é um tanto, não é navegar. Quero de... Ô, velho. Mas passa muito passado, velho. Não, passa que nem uma bala, velho. Já sumiu pra mim. Passa que nem uma bala? Não, sério. No duro. Quanto você pagou tudo isso aqui? Foi 1.150.000 no carro, 300.000 no motor e 42.000 no turbo. Nossa, 300.000 no motor? 300.000 no último motor dele. Ah, mano, agora eu vou ter que juntar. Dá quase 1.500.000, né? Dá 1.492.000. 1.492.000. Fora o turbo, não. Fora... Kit visual. É. E tem freio ainda, tem pneu. Ô, mano, eu não consigo ir numa corrida com ele. Ela não consigo? Não sei. Quer tentar? Bora, bora tentar, bora tentar. Vai que eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Eu consigo dar TP? Consegue, velho. Só que eu vou ter que pegar o carro lá. Dá lá, dá lá. Vou lá. Não, eu dei TP com ela. Ah, que maneirão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, Fred. Vem, vem, vem. Espera o Fred. Espera o Fred. Ah, não. Não, tá em progresso. Tá em progresso, tá em progresso. Tem um cara de motinha aqui. Todo Aézolestão. Coitado, vai sofrer. Vai. Toma um pau, irmão. Vamos ver quantos quilômetros por hora isso aqui vai pegar, gente. É, rapaziada, estamos aqui. Eu estou de Venom, hein, mano. Vamos ver se esse Venom é bom na corrida, hein. Ou eu acho que o Dark vai ganhar de Aventador. Não sei, mano. Ou não. Eu já saí. O Mucélago do Hokage tá tunado agora também, né, Mucélago? É, tunado agora. Olha o Aventador indo na frente. Ele tá doido, mano. Pelo menos eu tenho orgulho. O carro é meu. Nossa, mano. Mas aqui tá gostosinha, tá? Pelo amor de Deus, né? O carro, mas qualquer um não. Daí tem procedência. É, tem procedência. Difícil fazer curva com ele, hein. Ah, freia um quilômetro antes e vira. Um quilômetro antes? Tá sacanagem, mas tem que frear antes, velho, senão... Eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque o meu carro tá sem freio. Tá sem freio? Você não botou freio nesse carro, não, mano? Botei. É porque tu não pegou ele antes, velho. Tava pior? Pô. Mano, Aventadorzona. Por que que ele não tem ABS, mano? É um Venom, velho. Tem mão esquisito, mano. Ele trava as rodas. Não pega esse Aventador nunca, mano. Só pega na reta, né? Na reta, pega. Não sei nada. É choro pra mim, hein. Que choro, meu irmão. Tá doido? Minha Aventador tá na mãozinha. Não, mas aí tem motor pra caralho. Tem motor, ué. Mas é só o motor, pelo que eu tô vendo. Eu tô vendo Aventador. Ó, aqui também trava a roda, hein. Gostei não. Trava, ué. Mas não tanto igual esse aqui. Tô buscando, hein. Tô buscando, hein. Demorou um tiquinho, mas... É, bração. Rodar com a WD é foda, hein, ô Hakage. Pois é. Hã? Aí o cara mudou pra sabe. Vem buscando agora. Agora você não busca, não. Eu acho que ele fez isso só pro caro dele ganhar. É, não. É porque você é ruim mesmo, né? Ah, olha o cara. Pega então, mano. 492, vem em mim. É, falta 100km pra mim pegar aqui. Me encharia, pô. Me encharia 100km, pô. Imagina, pô. É, eu passei direto. Eu passei direto com o carro. Mano, ele não tem freio, literalmente. É um carro que anda, galera. Oxe. Mas ele é meio sem freio, esse carro aqui. Meio. Ele não é meio não, né? Totalmente. É completamente sem freio. Mas assim, indiscutível. Pra reta ele é bom. Não, pra reta você tá doido, pô. É o carro da vez, tá ligado? Ainda bem que a gente não corre o circuito, velho. Porque senão a gente ia tá ferrado. Caso eu, né? Com esse carro aí. Nossa. Mas você tem aí o Viper, né? Pra circuito. Ah, é. Tô querendo dar todo de olho em um aí, que é bom pra circuito também. Olha o que que eu fiz, mano. Olha o abacate que eu fiz. O que que tu fez? Nossa. Vou pra... Vou pro mar. Olha o abacate que eu fiz. Tchau, obrigado. Olha o abacate que eu fiz, velho. Não acredito, velho. Mano, tem que ganhar, pô. Eu fiz um abacate aqui, mano, muito sinistro, velho. E eu fui preso. Você acredita que eu entrei dentro do guarda de rei, mano? Conseguiu sair? Conseguiu sair, não? Consegui. Ah, não valeu. Mano, o carro é bom. O carro é bom. Mas eu acho que aventador é melhor. O carro anda, mano. O carro tem velô. Tem muita velô, rapaziada. Não vou mentir, tá ligado? Muita velô, mas... Pra cova não dá. É, aventador forever, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Deixa o joinha, se inscreve no canal aí. O que vocês acharam do Reni se vendo? Se já tem um na garagem, comenta aí. E é nóis. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui.